Será que a fonte da vida secou? Será que o rio da vida secou? Será que o sonho acordou? Será que a esperança acabou? E agora quem vai me fazer esquecer O que eu fiz de mal? Veja uma rosa que vem de Saron Creia, nada pode impedir o seu dom Lírio que dos vales chegou Rocha onde o amor se firmou É quem pode mudar o destino e fazer do espinho a flor Se as águas do rio da vida passarem aqui Mergulha a tua alma e alivia a dor que há em ti Se o rio da vida passar Tens a chance de recomeçar Pois suas águas apagam Pois suas águas apagam As marcas que fazem chorar Lírio que dos vales chegou Rocha onde o amor Rocha onde o amor se firmou Se o rio da vida passar Se o rio da vida passar Se o rio da vida passar Tens a chance de recomeçar Tens a chance de recomeçar Pois suas águas apagam As marcas que fazem chorar As marcas que fazem chorar As marcas que fazem chorar Legenda Adriana Zanotto